Em Belém foi a estrela da audiência com o Presidente da República. Falou de empreendedorismo, de humildade e vontade de vencer. Cavaco Silva nem pestanejou na apresentação do produto criado pela equipa de Joana. Um produto super inovador, o Spreadit. O Spreadit é uma embalagem maleável onde podemos colocar dois acompanhamentos, como por exemplo Nutella e Compota, como desejar, e colocá-la aqui dentro sem nunca se misturarem. Podemos apertar, exercer pressão e a quantidade de produto que irá sair será proporcional à pressão exercida pelo consumidor. Empreender é explorar das oportunidades. E elas existem, mesmo em tempo de crise. Empreender é assumir riscos e não ter medo do fracasso. O futuro da nossa economia, a minha convicção, vai depender muito da atividade empreendedora e empresarial dos jovens.